E em Itajaí vai ter um evento inédito focado nos animais. É a primeira semana do Bem-Estar Animal e nós voltamos a falar ao vivo com a Lise Borges que tem as informações pra gente. Lise, boa tarde mais uma vez. Quais são os destaques agora? Oi, Caleb. Voltei agora pra falar sobre a programação da Semana do Bem-Estar Animal que iniciou hoje pela manhã e segue até o dia 5 de outubro. A semana é realizada pelo Instituto Cidade Sustentável e conta com atrações de conscientização para a população no município. Hoje de manhã já ocorreu uma blitz e agora, às 14 horas, ocorre outra em frente ao Parque Ecológico Alessandro Vaz. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Coordenadoria de Trânsito, as blitz se conscientizarão contra formas de violência aos animais. Na programação de graça, ainda há visitas escolares, a unidade de acolhimento provisório de animais, caminhada, palestras, feira de adoção, distribuição de mudas, orientação sobre cavalos, desfile do cão mais estiloso e uma unidade móvel de castração. Todas as informações sobre a programação você pode acessar pelo site da Prefeitura de Itajaí, o itajaí.sc.gov.br. Caleb. Muito obrigado mais uma vez, Lise Borges.